Esse segredo será revelado em 24 horas para você. Seu futuro imediato revelado aqui no Clara Evidência Online. Limpe sua mente de qualquer influência negativa e escolha uma das duas opções de leitura. A primeira está firmada na Energia de Santa Sara e a segunda em Vovó Cigana. Para ambas as tiragens teremos o oráculo, perdão, o tarô urbano. Então se concentre e faça a sua escolha. Meu amigo e minha amiga, enquanto você se decide, eu quero rapidamente te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração. Onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas. Promovendo a abertura de portas para que assim possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Quer participar desse momento de oração? É simples, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. Meus amigos e amigas, Dada a consideração inicial, vamos começar a nossa mesa? Esse segredo será revelado para você em 24 horas. Começando com quem se conectou à Santa Sara. Vou deixar vovó cigana aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vamos juntos nesse momento? Firma seu pensamento, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos juntos? Esse segredo será revelado em 24 horas para você no seu futuro imediato. Vamos lá? Que coisa linda, meu amigo e minha amiga! Me mostra aqui que você já está esperando algo de uma forma negativa. é como se você estivesse já sofrendo por antecipação. Não se sabota dessa forma. Não encara apenas por uma perspectiva, porque tem algo muito maravilhoso sim para chegar até você, que traz crescimento, prosperidade e muitas melhorias. Mas você precisa enxergar por outra ótica. Não achar que as coisas só vão ser boas se for da forma que você quer. A gente não pode deixar que a teimosia contamine algo muito maior que tem para chegar para a gente. receba com sorriso, agradeça, por menor que possa parecer, mas saiba que isso que chega para você vem para transformar e para você será maravilhoso. Se para o outro, o outro vem para o outro, o outro vem para o outro, o problema é do outro, que é o que o outro tem dentro de si. Então, meu amigo e minha amiga, saiba que o que chega para você é de muita valia, mas você tem que enxergar por outra ótica. Não apenas, não permitir que a negatividade contamine a grandiosidade do que tem para ser entregue a você. Saiba, é a tua experiência, é a tua jornada, são as tuas escolhas e elas serão perfeitas para aquilo que você quer colher. Saiba o valor, quem já tem um carro? Ah, eu quero um carro automático, quero uma Ferrari. Ok, agora veja o valor de quem anda de coletivo todo dia. Um Fusca já seria de ganho de valia, entende, meu amigo e minha amiga, não deixa que a ganância dos outros contamine. A grandiosidade daquilo que tem para ser entregue a você. O que chega para você, que te revela, que te traz à tona, exatamente te faz poder expandir. Então, não cai na negatividade alheia. Na verdade, aqui o segredo, o segredo está dentro de você. É como você vai reagir ao que os outros têm dentro de si e colocam para fora. Pode ter certeza, essas pessoas que se bravejam aos quatro ventos, normas, conceitos. Pode ter certeza, da meia hora a pessoa já nem lembra o que falou, porque são pessoas vazias nesse sentido. Então, não se deixe contaminar. Outra mensagem que chega aqui para vocês é uma surpresa de uma parceria, um sentimento. Um segredo aqui também que traz a vocês é alguém revelando o carinho, a paixão, o amor, o cuidado e o zelo que tem por você verdadeiramente. Que vem falar diretamente a você. O quanto é encantado por você, o quanto admira, o quanto reconhece os teus esforços e que gostaria de estar mais presente junto a você e que está disposto a isso e disposta a isso. Então, aqui nós temos dois segredos. O primeiro que foi manifestado e o segundo. E você vai decretar aqui nos comentários, porque a palavra tem poder. E pode ter certeza, quando a gente decreta, a gente sinaliza para o universo. A palavra, quando a gente lê o que a gente escreveu, a gente gera uma emoção. E a emoção gera ação. E a ação gera a realização. Então, meu amigo e minha amiga, a primeira coisa que você tem que fazer aqui. Autoconfiança. Porque o que chega para você é muito bom. E é bom para você. Não é para os outros, é para você. Então, saiba. Eu sou o merecedor. Decreta. Eu sou o merecedor. Afirma para o universo. Eu sou o merecedor. Eu sou o capaz. Eu posso. Eu sou o merecedor. Eu sou o capaz. Eu posso. Saiba. Isso não é arrogância. Isso não é pedança. Isso é reconhecimento. Se a gente não se reconhece, quem é que vai reconhecer a nós? Entende? O tarot urbano também tem algo para ser entregue a você. Vamos trazer? Sucesso. Reconhecimento. Mérito. Sucesso, meu amigo e minha amiga. E aqui eu digo em ambos os setores da tua vida. Pessoal, sentimental e profissional. Porque a gente tem uma realização sentimental aqui. Mas o que vem também de cura da negatividade, coloca aqui no profissional em ação. Mas você vai precisar saber fazer escolhas. Tá bom? Meu amigo e minha amiga. A palavra dos outros me mostra que alguém foi bem cruel nas palavras com você. Entenda de uma vez por todas. A pessoa coloca para fora o que tem dentro de si. E isso não te define. Vira essa página. Nem precisa mais olhar para trás. Tá? Por favor. Porque tem poder vindo para você. E vejo sim disputas. Você ter que escolher o caminho. Mas há como você reverter tudo. E me fala sobre empreendimentos. Aqui tá a ação, movimento. Se colocar em ação, você vai mais longe. Aproveite das boas estradas da vida. Tá? Me fala aqui sobre uma questão de jogo. Tá? Algum tipo de disputa. Fala aqui que talvez não seja tanta vantagem essa semana. Você entrar em algum tipo de aposta. Entende? Arriscar algo nesse sentido. Essa semana não tá tão favorável quanto a isso. Tá? Pra deixar a cargo da sorte. É muito mais lidar com o que se tem. E com o que se recebe. Tá bom, meus amigos e amigas? Eu espero ter ajudado. Auxiliado vocês que estiveram aqui conosco. Tá? Paixão e sentimento. Incrivelmente. Eu vejo até alguém aqui, de alguma forma, abrindo mão de ir a algum lugar para estar com você. Tá? É aquela, né, meu amigo e minha amiga. Interessado dá um jeito. Quando há interesse, se torna imparável. Né, meu amigo e minha amiga? Vamos agora a quem se conectou a vovó cigana. Esse segredo será revelado em 24 horas para você. Futuro imediato. Aproveita, deixa seu like, a sua inscrição. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco nessa grande jornada de evolução, de crescimento. Saibam que vocês são importantes e nosso compromisso é com vocês. E todos os dias a gente está aqui com conteúdo atualizado, produzido com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. Agora, esse segredo será revelado em 24 horas para você, futuro imediato. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Esse segredo será revelado em 24 horas para você, futuro imediato. Vamos juntos? Meu amigo e minha amiga, uma vitória de uma causa aqui. Ou a confirmação, você recebendo alguma confirmação, mas que envolve conquista. Que envolve realmente você atingir um objetivo. Pode ser também um anúncio de aprovação em algo, tá? Mas aqui envolve papéis. Tem você receber um papel anunciando. Sim, foi aprovado. Sim, foi aceito. Sim, você faz parte. Há um rito de confirmação por papel, por documento, tá? Bom assinar, concretizar. E me fala que isso pode até te trazer aqui mudanças físicas de lugares, de local, tá? Pode envolver aqui mudanças físicas e territoriais. Também há uma vertente de conquista sobre algo que você já vem batalhando há muito tempo. Uma conclusão de um curso, uma conclusão, tá? De algo que já vem sendo trabalhado há um certo tempo. E você conseguindo aí trazer essa conclusão com muita bênção. Tem uma energia muito linda aqui pra vocês, de boa sorte, de êxito. Vocês inspirados, se conduzindo ao sucesso, com muita iluminação. Novas oportunidades surgem com proteção divina. Você sendo recompensado e recompensada com muita felicidade, tá? Autoestima renovada. O destino já tá escrito. Você escreveu a sua própria história, agora é o momento de colheita. Tem algum tipo de ritual burocrático, sim, que traz essa confirmação. Um rito de passagem, onde envolve a amadurecimento da sua parte, tá? Conquistas de longo prazo. Algo que vem realmente, tá? Pra trazer segurança. Agora tem uma outra situação delicada aqui nesse jogo, onde a gente vai falar agora pra vocês. Me fala de alguém que regressa. Mas esse regresso não é esperado por você. É como se você tivesse que ter tido, que se reinventar, se reerguer, sem essa pessoa. Porque essa pessoa, de alguma forma, fez uma escolha e você não estava naquela escolha. E você seguiu o seu barco, né? Seguiu em frente. E essa pessoa agora, de alguma forma, regressa. Meu amigo e minha amiga, cabe a você permitir ou não. Algumas coisas até precisam ser explicadas. Porque me mostra que até vocês ficaram um bom tempo sem se falar. Havia ali, sabe? Uma zona de tensão, como se... Poxa, eu poderia esperar isso de qualquer pessoa, a menos de você. Pelo menos pela consideração. Tem algo assim aqui sendo dito, tá? E saiba que hoje você está numa melhor, você está numa outra fase de vida. E saiba que esse esclarecimento, de uma certa forma, tira um peso das tuas costas. Mas isso não quer dizer que essa pessoa tem que voltar pra tua realidade, pro teu cotidiano. Não. Eu vejo muito mais como uma energia de tirar esse peso das costas. Tirar essas dúvidas. Tirar... Essa pessoa, de alguma forma, até te fez a querer acreditar que você tinha sua parcela de culpa. E na verdade, não. Então, esse esclarecimento também tira um peso das tuas costas que é, assim, primordial e essencial pra você realmente, sabe? Falar, ô, ufa, vamos em frente. E tá lhe decretado perdão e segue em frente. Perdoar não quer dizer que voltaram a conviver, mas pelo menos olhar pra trás sem essa mágoa, sem essa mancha. Tudo tem seu tempo certo. E mais lá pra frente ainda, você vai entender que, poxa, eu evoluí, eu cresci e eu não chegaria a esse ponto que eu estou hoje com essa pessoa do meu lado. Então, por mais que tenha sido um doloroso rompimento, poxa, hoje eu tenho tanto orgulho de quem eu me tornei que Deus sabe o que faz, tá? Tem essa energia muito forte aqui. E confia na tua orientação interior, porque nada é em vão. Decreta aqui nos comentários. Essa afirmação é forte, é de poder. Quando a gente afirma, a gente escreve, a gente visualiza. E quando a gente visualiza, o ver gera uma emoção. A emoção transforma-se em ação. E a ação se conduz à realização. Então, você vai usar essa afirmação aqui abaixo. Estou agindo a partir da inspiração e das ideias em que eu confio. Estou agindo a partir da inspiração e das ideias que eu confio. Estou agindo a partir da inspiração e das ideias que eu confio. Isso é uma afirmação de autoconfiança. De entender que sim, a gente é capaz, a gente pode, é responsável pelas nossas escolhas. E as tuas escolhas estão te conduzindo a grandes vitórias. Então, continua acreditando em você, autoconfiança, fé renovada. As provações estão aí para exatamente a gente compreender que a gente é forte. A gente pode ressignificar. A gente pode se reinventar. A vida está aí. Não é para amador. A vida é para quem está disposto a viver. E você está. Então, continua agindo. A partir da inspiração e das ideias que você confia. Tá bom? Vamos tirar aqui o tarot urbano, a mensagem para vocês. Vamos juntos. Segredo revelar. Olha, duas tiragens bem fortes, hein? Cada uma a sua maneira. Mas ambas bem... Vão ali, né? Na raiz da questão para trazer o entendimento. Vamos lá. Não fica preocupado. Essa pessoa que vem te procurar, tá? Ela passou por algum... Aí não tem nada a ver com você. Tudo bem? É só algo para você... É uma informação que a espiritualidade está te trazendo. Porque me mostra que essa pessoa que, de alguma forma, regressa aqui a você... Você ficou bem afastada e nem procurou saber. Até porque seu tempo estava preenchido com a sua nova busca. Então, é para frente. Você não ficou aqui preocupada. Me mostra que essa pessoa passou por grandes provações de saúde. Tá? De percas. De desengano. Se sentiu muito oprimido. A consciência. O estresse. Teve situações aqui que foram expostas. E que essa pessoa aí buscou consolo de formas não tão legais. Foi arriscar em jogo. Investiu em algo que... O que essa pessoa resolveu acreditar e te deixou para trás. Na verdade, essa pessoa tomou uma grande de uma rasteira. Tá? Mas é necessário encerrar esse ciclo aqui. Mas saiba que não. Essa pessoa não vem com um ar de pedância e arrogância do tipo... Nossa, como eu estou muito melhor que você hoje. Não. De forma alguma. Teve muita perca na vida dessa pessoa. E isso não te faz melhor. Tá? Também é um detalhe muito importante. Mas é algo que a espiritualidade está trazendo. E a gente está te informando. Tá? Porque você não teve como perder tempo para ficar procurando a vida da pessoa. Né? Mas a pessoa teve uma queda muito grande. Investiu aí em algo que foi barca furada. Acreditou em promessas que realmente ficou com a mão para trás. E se não tivesse tomado essa decisão de te deixar para trás. Com certeza essa pessoa estaria numa muito melhor. Mas escolhas. Todos nós temos o livre-arbítrio. Né? E você não é responsável pelas escolhas do outro. Cada um segue. Uns seguem pelo certo. Outros tentam atalhos. Às vezes os atalhos não dão tão certo. Como é nítido aqui. Tá bom meus amigos e amigas? Espero ter ajudado. Auxiliado vocês. Vocês são merecedores da vitória de Cristo na vida de vocês. Podem ter certeza disso. Nós vamos agora ao nosso momento de oração. Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Nossa oração de libertação. Se preferiu por manter a descrição. Colocar apenas as iniciais também. Vamos juntos nesse momento. Agradeço a presença de todos. Principalmente pelo seu like e a sua inscrição. A gente está aqui diariamente com conteúdo produzido com muito amor, carinho e respeito. A todos. Agora vamos a nossa oração. Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho a tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor. Nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim. Que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão. E nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão. E nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim. Dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Ora, assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual. Porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder. A fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue. A oração vai renovar a sua esperança. Vai lhe tornar capaz de realizar. Vai te trazer honra. Vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau.